E na parte da manhã, nossa equipe acompanhou as oficinas que debateram temas, como o desenvolvimento social no Mercosul. Os participantes das oficinas temáticas da Cúpula Social do Mercosul chegaram cedo ao local do evento em Brasília. Eles se reuniram para debater cinco temas que vão formar um documento. Esse documento será levado aos presidentes do Mercosul, que vão se reunir nesta sexta-feira aqui na capital federal. Os grupos são divididos nos seguintes temas. Direitos humanos, participação social no Mercosul, tecnologias sociais e integração produtiva, comunicação, cultura e identidade, cooperação para o desenvolvimento e integração regional. A coordenadora da oficina de Direito à Memória, da Verdade e da Justiça destaca a importância do debate sobre a ditadura na América do Sul. Fazer com que as novas gerações e com que as pessoas, de um modo geral, entendam como se produziu essa história e entendam fundamentalmente que essas execuções, essas perseguições, assassinatos, desaparecimentos, não foram excessos de um ou outro militar, de um outro policial, senão que se tratou de políticas de Estado. Os grupos também discutem a qualidade de vida da população dos países que integram o Mercosul. Em 1991, você tinha um comércio de 5 bilhões dentre esses países dos Estados-membros e hoje tem 50 bilhões. Mas você ainda não tem nenhum dado para dizer como é que esse crescimento interferiu na melhoria da qualidade de vida dos povos dessa região. E a diversidade cultural não ficou de fora. Esse participante propôs a utilização de praças públicas para o intercâmbio cultural. Os espaços públicos, em geral, são espaços privilegiados para que as pessoas possam se conectar a partir dessa diversidade cultural. Da forma que você tem a diversidade cultural do país ou daquela região que se manifesta nas praças e nos espaços públicos, mas também poderia ser um tipo de aproveitamento muito rico se esses espaços também tivessem manifestações culturais, intervenções, atividades que trouxessem um pouco dessa diversidade cultural sul-americana, latino-americana. Boa noite.